Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Profissionais da saúde, estudantes, gestores de serviços públicos e idosos participaram das discussões sobre violências, muitas vezes invisíveis, cometidas contra a população idosa, que cresceu 19% nos últimos 5 anos e já supera a marca dos 30 milhões de habitantes no Brasil. A gente hoje está com uma rede de cuidados familiar cada vez menor e a gente está tendo um aumento de procura pelos cuidados institucionais. A gente tem que chamar atenção em relação à violência institucional. Onde um agente público não reconhece aquela pessoa como sujeito de direito e essa violência se manifesta, por exemplo, não respondendo aqueles questionamentos que ela tem em relação ao serviço, respondendo mal, omitindo informação, mandando, por exemplo, ele de sala em sala até achar. A gente chama esse processo de peregrinação. Segundo dados do Disque 100, um canal de denúncia do Ministério dos Direitos Humanos, Em 2017, foram registradas mais de 30 mil denúncias de violência contra idosos, sendo que em 64% dos casos, as vítimas eram mulheres. Nós temos a violência financeira, que muitos filhos, parentes, pegam seus cartões de banco, de aposentadoria, para usar para si próprio em vez para a pessoa. Então elas sofrem mais violência, elas estão mais nas instituições de longa permanência para idosos. Outra preocupação é a violência contra a população idosa LGBT, que é duplamente discriminada. Dados do Grupo Gay da Bahia revelam que em 2017 foram registradas 445 mortes por homofobia no Brasil. Dessas, 1,9% eram de idosos. A audiência na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara teve como foco as ações contra as lideranças que atuam na defesa de populações historicamente vítimas de conflitos no campo, como agricultores, quilombolas e indígenas. A luta é por água e terra. Entre os conflitos são considerados os despejos, expulsões, destruição de bens e as ameaças que muitas vezes acabam em assassinatos. Os dados globais mostram um aumento entre 2008, com 1.170 ocorrências, e 2017, com 1.431 casos. Destes, 110 foram ações diretas contra defensores de direitos humanos. O governo não tem compromisso em relação à política de direitos humanos. Ao mesmo tempo, nessa casa, a bancada conservadora, ela se articula e você começa a ter estatísticas de ameaças e depois com mortes. Então, o caso simbólico, o outro foi a vereadora Marielle. Segundo dados da APIB, a articulação dos povos indígenas do Brasil, 52% dos responsáveis pela violência são chamados agentes privados. Como, por exemplo, os jagunços. Mas 48% das ações vem de agentes públicos, normalmente policiais ou representantes do próprio judiciário a mando do Estado. Milhares de manifestantes pró e contra a legalização do aborto fizeram vigília do lado de fora do Congresso Nacional, em Buenos Aires, durante a votação do projeto de lei. O PL permite o aborto livre até a 14ª semana de gestação. Atualmente, o aborto é permitido apenas em caso de estupro ou risco para a vida da mulher. O texto foi aprovado por 129 votos a favor, 125 contra e uma abstenção. O texto segue agora para o Senado. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com